Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, eu sou o Edu Gentil, você está no canal Cozinha do Edu. E a nossa receitinha de hoje é de um bolo cremosão de fubá, super delicioso, rápido, prático, fácil de fazer. Muita gente chama ele de bolo pudim, muita gente chama ele de bolo mole, enfim, cada região aí desse nosso Brasilzão ele é conhecido de uma maneira. Aqui eu costumo falar bolo cremosão ou bolo pudim de fubá. Então, para ele a gente vai precisar de uma lata de leite condensado de 395 gramas, 4 ovos inteiros. Aqui meus ovos estavam pequenos, então eu utilizei 4 ovos inteiros pequenos. Se os ovos que você tiver na sua casa estiverem grandes, você pode estar utilizando 3 ovos, ok? 2 colheres de sopa de margarina ou pode ser manteiga, lembrando só de ser sem sal. A mesma medida da caixinha de leite condensado de leite integral, 1 vidro de leite de coco, 1 quarto de xícara de farinha de trigo, que dá equivalente a 35 gramas, e mais 1 quarto de xícara de fubá mimoso, aquele fubá bem fininho, que dá exatamente também umas 35 gramas. E, para finalizar, 1 colher de sopa rasa de fermento em pó químico. E é só bater tudo no liquidificador, levar para assar e estar pronto. Então, aqui a gente vai começar entrando com o nosso leite condensado. Pessoal, lembrando que os ingredientes e a quantidade certinha vai ficar tudo na descrição do vídeo, especificado. É só abrir o box de informação, vai estar tudo descritinho lá, ok? É só clicar em ver mais, que vocês são direcionados, né? E abre lá para vocês irem para a barra de rolagem. 4 ovos inteiros, a mesma medida da caixinha de leite condensado, de leite integral, a nossa farinha de trigo, o nosso fubá mimoso, as 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina sem sal. Aqui eu estou utilizando margarina mesmo. E, finalizando essa primeira etapa, o nosso vidro de leite de coco de 200 ml. Agora a gente vai bater tudo isso daqui muito bem, liquidificar por 2 a 3 minutinhos. E, por último, a gente vai entrar com o nosso fermento em pó químico. Meus amores, aqui eu liquidifiquei tudo muito bem por 3 minutinhos. E agora, com ele ligado, eu vou estar acrescentando uma colher rasa, não aquela colher muito cheia, uma colher rasa de fermento em pó químico. Meus amores, aqui eu tenho uma forma redonda untada com margarina enfarinhada. E essa minha forma, ela tem 10 centímetros de altura por 21 centímetros de circunferência. Ok? As medidas e especificações, vocês já sabem, tudo no final do vídeo. Aproveita e deixa aí embaixo nos comentários se vocês estão gostando da nossa receitinha e de qual cidade vocês estão nos assistindo. Eu vou adorar te mandar aquele beijo. Pessoal, essa nossa massa, esse nosso bolo vai ficar no forno por, em média, 50 minutinhos. Varia de forno para forno, né? Cada um conhece o seu. E até que ele fique moreninho por cima, ou então você faça o teste do palito. Enfia o palitinho e ele saia limpinho. Ok? Lembrando que o meu forno já está pré-aquecido a 170 graus por 10 minutinhos. E o meu forno aqui é elétrico, então eu liguei na resistência mais embaixo, na parte mais embaixo da grávida e também a resistência de cima. Se o seu forno for convencional, você pode assar ele normalmente até 180 graus por 50 minutinhos, também mais ou menos, mas não descuide. Vai vigiando aí. Então agora eu vou levar para o forno e eu volto mostrando o resultado dessa delícia para vocês. Pessoal, e olha só que delícia o nosso bolo pudim aí de fubá, o nosso bolo cremosão de fubá, enfim, nosso bolo mole de fubá, como vocês quiserem chamar, ficou pronto. Ficou exato 50 minutos no forno e vocês vão perceber que ele cresce um pouco mais e assim que você retira ele do forno, ele abaixa. É normal, é tipo desse tipo de bolo fazer isso, acontecer isso, então é normal, ele abaixa mesmo. Então vamos provar? Olha, super cremoso. Eu já estou com água na boca, o cheirinho que está aqui, meus amores, está incrível. Vou pegar com cuidado, que ele ainda está um pouco morto. Olha isso. Olha isso, meus amores, que delícia. Olha esse creme no meio. Não precisa falar mais nada, né? O bolo por si só já fala tudo, olha isso. Olha só a textura. Super cremosa. Macio. Só fica uma camadinha, está vendo aqui no final, meus amores? Só fica uma camadinha aqui de fubá. E o resto é só creme, né? Olha aí, super macio, fofinho. E vamos experimentar? O primeiro pedaço, como sempre, é de vocês. Aceita? Que delícia. Que bolo maravilhoso, espetacular. Doce no ponto, super cremosão. É sério, vocês têm que fazer aí que é uma delícia. E esse é o tipo de bolo que, quanto mais geladinho, você parte os pedaços, põe na geladeira. E sério, gente, fica maravilhoso. Olha isso. Olha esse creme. Muito bom. E ele é super levinho no doce, não fica nada enjoativo. Podem fazer sem medo. Meus amores, essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, como eu sempre digo, feito com muito amor e carinho. Pra vocês e por vocês. Inscreva-se no nosso canal, se não for inscrito, aqui embaixo no botãozinho vermelho de inscrever-se. Ativa o sininho, marca opções todas, que assim, todas as novidades, todas as novidades que eu postar aqui no nosso canal, vocês sejam notificados, avisados aí pelo YouTube. Combinado? E, ultimamente, compartilhe os seus grupos de família, o WhatsApp, enfim. E isso, pra mim, é uma gentileza de vocês. Eu, desde já, eu sou grato. Não custa nada e eu agradeço muito a vocês. Vou ficando por aqui. Deixo meu beijo grande e carinhoso. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo Cozinha do Edu. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.